O Brasil foi escolhido pela FIFA para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, derrotando a candidatura conjunta da Bélgica, Holanda e Alemanha. Pela primeira vez o torneio será realizado na América do Sul. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, agradeceu a confiança e afirmou que o Brasil fará a melhor Copa do Mundo Feminina da história. Ele destacou o impacto positivo da decisão no futebol feminino e na vida de milhões de mulheres no Brasil e na América do Sul. A candidatura brasileira recebeu 119 votos contra 78 da candidatura europeia e foi avaliada com uma pontuação técnica superior pela FIFA. O presidente da FIFA, Diane Infantino, também declarou que o torneio no Brasil será a melhor Copa do Mundo Feminina de futebol de todos os tempos. Agora um recado para você, investidor. Estamos na época de declarar o Imposto de Renda. Mas você sabia que a declaração pré-preenchida da Receita Federal não inclui a parte dos investimentos na Bolsa? Isso mesmo. O contribuinte precisa calcular e preencher tudo manualmente. Mas agora você não precisa mais se preocupar com isso. Tem um aplicativo chamado Grana, que faz você declarar os investimentos na Bolsa em menos de 5 minutos. Funciona assim. Ele gera uma declaração pré-preenchida dos seus investimentos na Bolsa. Aí você só precisa importar o arquivo do Grana para o programa da Receita Federal no seu computador. Quando você importa esse arquivo, todos os dados sobre investimentos na Bolsa são preenchidos automaticamente na sua declaração. E o melhor é que todo esse processo é feito com total segurança. Para você ter uma ideia, o sistema do Grana foi homologado e aprovado pela própria B3. Então, se você quer declarar o Imposto de Renda de forma muito fácil e totalmente segura, Baixe agora o aplicativo Grana para poder gerar a sua declaração pré-preenchida dos investimentos na Bolsa. O Grana está disponível tanto para os celulares Android quanto para o iOS.